Em mais um vídeo da Central, nós vamos te mostrar os melhores jogos cooperativos pra você jogar no seu Xbox One. A nossa lista inclui jogos cooperativos locais e online, então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, se você sempre quis ser um chefe de cozinha em Overcooker 2, você pode. Aqui você vai se unir a amigos para fazer diversos pratos variados. Enfim, corre lá porque o game é muito legal e tem cooperativa online e local. Tá disponível no Xbox Game Pass no momento da gravação desse vídeo, então aproveita porque quem tem assinatura, joga apenas por R$ 1. Gear 5 é a sequência do aclamado Gears of War 4, que traz uma mudança no nome da série, mas também uma nova história voltada para a protagonista, Kate. E em Gear 5, temos presente o modo Escape, Horda e Versus, que são modos online, ou seja, modos cooperativos, você pode jogar no online ou no local. Corre lá que Gear 5 tá disponível e vai ficar lá por muito, muito, mas muito, mas muito tempo no Xbox Game Pass. Payday 2, cara, meu Deus do céu, em Payday 2 você pode ser um cara que rouba bancos. Olha só, você pode ser um bandido. Com o dinheiro que você lucra dos assaltos, você pode ir melhorando o seu personagem com as roupas, por exemplo. Além disso, você também pode comprar novas vantagens e novos equipamentos. Vale lembrar que Payday 2 também está disponível no Xbox Game Pass na data da gravação desse vídeo. Sea of Thieves é um jogo onde você vira um pirata, um capitão de um navio ou até um tripulante. Sea of Thieves tem várias atividades para você fazer, como pescaria, cozinhar, beber com os amigos e até vomitar. Bom, existe um PVP no modo Arena, dentre outras coisas. Claro que você também pode ir atrás de tesouros, que é o que piratas fazem. Mas Sea of Thieves também tem seu modo história, que você pode completá-lo sozinho ou com a ajuda de um amigo. Cooperativamente, apenas online, não temos online local aqui. Em Monster Hunter Worlds você vai assumir o papel de um caçador e matar monstros ferozes num ecossistema vivo e estimulante. Mate diversos monstros, evolua seu personagem, construa novas ferramentas e equipamentos com o que você encontrar pelo caminho. Monster Hunter Worlds também está disponível no Xbox Game Pass, então corre lá e joga, porque daqui a pouco deve sair. Friday Day 13 é o famoso game do Jason, ou seja, sexta-feira 13 o jogo. Nele você joga online com seus amigos e tem que sobreviver ao Jason. No game você precisa escapar de alguma forma, seja de carro, chamando a polícia, fugindo um barco e mais. Ele está disponível na Microsoft Store no momento da gravação desse vídeo por R$ 39,00, então corre lá e aproveita. Grand Theft Auto Online é a extensão do GTA V. No modo online você pode arquitetar golpes e missões e concluir com seus amigos. Além disso, você também pode se tornar um chefe da Security Service. Grand Theft Auto V está disponível no Xbox Game Pass, então corre lá e aproveita. Em Minecraft você pode fazer absolutamente tudo, sem precisar responder nenhum tipo de regra ou lei, inclusive as leis da física. Você não tem limite, já que o mapa é maior que Júpiter. O jogo, mesmo tendo sido lançado em 2009, ainda recebe atualizações de conteúdo até hoje, após 11 anos desde o seu lançamento. Minecraft está disponível e vai ficar lá eternamente no Xbox Game Pass. Tom Clancy's The Division 2 é a continuação do primeiro jogo lançado lá em 2016. O novo jogo se passa em Washington DC e você é novamente um agente da Division. Deverá combater inimigos, cumprir missões e invadir fortalezas para poder reconstruir a cidade e o país. O game está disponível na Microsoft Store por R$ 99,95 na data da gravação desse vídeo. A Way Out é uma aventura exclusivamente cooperativa, na qual você vai assumir o papel de um de dois prisioneiros em uma fuga ousada da prisão. A grande beleza desse jogo é que ele foi desenvolvido para ser exclusivamente um jogo co-op, talvez o maior co-op de todos os jogos até hoje. Além disso, você pode usar um passe de amigo, ou seja, se você comprar o jogo, pode convidar outra pessoa para jogar com você de graça. Corre lá que a Way Out já está disponível na Microsoft Store. Muito bem, esse foi o vídeo aqui da Central. Se você curtiu, deixe seu like, seu favorito, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E claro, achou que faltou algum game por aqui? Deixa aí nos campos de comentários para a gente. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui!